A mão é uma das regiões mais expressivas do corpo humano. Tudo que a gente sente, as nossas mãos reagem com um gesto. É através delas que executamos a maior parte do nosso trabalho no dia a dia. Assim como as costas ou a cabeça, as mãos também merecem descanso. Então, o que será que as pessoas fazem com as mãos quando acaba o expediente? Quando eu não estou trabalhando com as mãos na arte, eu estou tendo a tocar uma pálpebra. Então, gosto muito de teclar. Adoro. Se deixar eu fico teclando o dia inteiro. Faço com as mãos, nada. A não ser na hora de alimentar. Eu tenho o livro e uso minhas mãos para mexer no computador. Então, eu entro no MCN, eu começo com os professores, meus amigos. Música Música